Reclamação chegando para nós, eu quero primeiro te chamar, as pessoas estão mandando um monte de reclamação do SEMAI. Valor de conta, água que não está chegando, nós falamos uma ontem aqui que se abrir a torneia e saia ar. E o reloginho lá, só ar, só ar. Não chegou resposta, não aguardou a resposta. Não pode ser cobrado o ar, hein? Ele mostrou, ele filmou. E reclamação da conta, conta que está R$50,00 mais cara, R$90,00 mais cara. Claro que a pandemia fez com que a gente ficasse em casa, com isso, consumisse mais. Mas está dando uma diferença muito grande, a gente está encaminhando tudo para o SEMAI, para o SEMAI nos responder. E a reclamação que chega para nós também é a respeito de água. Pode soltar. Aqui é a Maria de Fátima, do Recanto Universitário. Ficou de eu te dar um retorno sobre o problema da água. A água fica um dia, dois bem, três, quatro dias a mesma coisa. A gente já falou para o prefeito, a gente já falou com todo mundo e aqui nada é resolvido. Eles vêm e mexem nesse poço, cada vez que mexe a água sai mais suja. Só que o povo daqui do Recanto, todo mundo está com medo de falar as coisas. Então, eu não estou falando por mim, eu estou falando por todos. O prefeito que fez um poço, você vai ver no filme. Mas isso para o povo lá de Rio das Pedras. Nós aqui do meio do mato estamos bebendo essa água suja. Deixa eu retomar aqui, a reclamação do SEMAI está chegando e está sendo encaminhada. Nesse caso aqui, não é o SEMAI, é Rio das Pedras. Alô, prefeitura de Rio das Pedras. Olha a quantidade de água aqui. Mostra para nós. Eu quero um copinho que ela fica lá. Como é que você pulava a roupa com essa? Beber, não dá, né? Parece um copo de nescau que minha avó fazia. Ela colocava meia colher, daí fazia um nescau assim. Não é, né? Isso é água, Rio das Pedras. Recanto Universitário. Não pode estar desse jeito. Não dá para fazer nada, né? Tomar banho, lavar louça, escovar o dente. Nada, nada. Não dá para fazer nada. Olha a cor da água. Você imagina isso aqui dentro de uma maca de lavar. Vai para as cucui a maca de lavar. Vai quebrar a maca de lavar. Essa é a qualidade da água em Rio das Pedras. Recanto Universitário. A reclamação chega para nós. Olha aí a cor da água, meu povo. É do tanque. Como é que você lava a roupa com isso daí? Como é que você lava a roupa com isso daí, meu amigo? Olha. Olha a cor da água. Alô, moradores de Rio das Pedras. Alô, prefeitura de Rio das Pedras. Parece que tem tinta na água, meu amigo. Que água é essa? Olha lá, já manchou. Tudo, o ladrilho ali, manchou tudo. Olha, abre a torneira aí para nós. Você escova o dente nessa água? Fala para mim. Você bota essa água na boca? Você toma banho com essa água? Pelo amor de Deus. É o Recanto Universitário. Mais um problema do bairro Recanto Universitário. Ó. A Ana entrou, Ana. A Ana entrou e encontrou resposta? Já não. Chegou, Maria, a resposta? A Maria vai ver se chegou a resposta. Nós cobramos a prefeitura de Rio das Pedras. que está aparecendo... Olha a cor da água. Rio das Pedras, isso, gente? Está aparecendo tinta na água? Quando não é marrom, a água está sendo preta. O que é isso, povo? Não chegou ainda, né? Estamos aguardando a resposta da cidade de Rio das Pedras. Prefeitura, aguardando a resposta, hein? Coisa está feia para esse lado aí. Eu quero saber por que está sendo essa água aí e quando vai ser solucionado. Você pagar para uma água dessa? Mas nem de graça. Isso aí é um atentado à saúde pública. Nem de graça deveria chegar essa água na casa dos moradores. Quanto mais paga.